Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é aquele de resenha mais make com a paleta Basic da Luizance. Bom gente, então adquiri mais uma paletinha baratinha pra mostrar pra vocês, tá? Que é a Basic. Então a paleta é assim, ó, ela vem nessa embalagenzinha cartonada, não tem espelho, ó, que é um plastiquinho, tá? Você abre ela, ó, aqui estão as sombras, são todos tons quentes, né, desde o beijizinho até o marrom. Ela vem também com esse pincelzinho aqui, ó, de esponjinha, tem dois lados. E também vem com esse lápis preto aqui, ó, que eu vou usar na maquiagem, tá? Bem pretinho, ó, bem legal, tá? Aqui estão os swatches dela, ó, tem algumas cores que não pigmentam muito bem, como vocês podem ver, essas primeiras aqui, ó, são bem clarinhas. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, ó, e as marrons aqui que pigmentam um pouco melhor, tá? Então, gente, eu gosto sempre, quando eu resenho uma paletinha pra vocês, eu gosto de fazer um olho pra gente ver como é que ela fica, se ela esfarela, se ela não esfarela, o pigmento, etc. Então, hoje eu trouxe essa maquiagem aqui pra vocês, que é em tons bem quentes, né, que é bem legal pro dia. E usei, tirando a sombra preta, o resto das sombras todas com essa paleta, tá? Então, se você quiser saber como que eu fiz essa maquiagem, vem comigo. Então, vamos começar, gente. Primeira coisa que eu vou passar é uma base de sombra, tá? Essa daqui é o pinte pote da MAC. Porque vocês sabem que as sombras da Louis Anse, elas não pigmentam de jeito nenhum, sem base, ou só com corretivo. Elas são bem difíceis de trabalhar. Agora, gente, com um pincel fofinho, assim, de esfumar, eu vou usar esta sombra aqui, ó, laranja, da paleta, elas não têm nome. Pra gente começar a fazer esse fundo aqui, ó. Então, deposita ela, vai jogando ela pra fora. Agora, com um pincelzinho de sombra normal, esse é o W906. E essa primeira sombra aqui, ó, da paleta, que é um beijinho, a gente vai passar em todo canto interno. Até aqui na sobrancelha. Agora, gente, eu vou usar esse pincelzinho aqui, ó, que ele é de sombra, mas ele é chanfrado. E essa sombra aqui, ó, que é um salmão mais escuro. Vou usar ela porque a gente vai só depositar, ó. Um pouquinho pra dentro daquela primeira sombra, ó. E só deposita mesmo, porque se você esfregar, ela vai sair, tá? Ó. Agora, gente, nós vamos pegar um pincel menorzinho assim, ó, esse aqui é daquele kit da Louvre. E a sombra marrom, ó, esse marrom aqui mais escuro. E vamos passar aqui, ó, na mesma direção, depositando, senão ele não vai pegar. Agora, com o pincelzinho lápis e aquela sombra salmão mais forte, a gente vai passar ela aqui abaixo. Pra ela encontrar aqui, ó, com o restante do esfumado. Depois, com o mesmo pincel lápis, a marrom mais escura. Mais aqui no canto externo, ó. É isso, gente. Agora nós vamos usar o lápis que vem na paleta, ó, da Louis Ansi. E vamos passar aqui, ó, fazendo como se fosse um delineado. Ó, sem muito segredo, mas eu não consigo preencher muito bem com ele, porque ele é meio seco, tá? Então, por causa disso, eu vou pegar o Davon, que eu amo, vocês sabem, né? Mas, ó, dá pra ver que ele é bem pretinho. Mas vou pegar o Davon e dar uma completada aqui, ó, próximo auxílio. Já vou aproveitar e passar ele dentro também. Aí, gente, pra esfumar esse lápis, eu vou usar esse pincelzinho aqui, ó, que é de topo reto. E vou passar... Na bordinha do lápis, ó. Pega a sombra marrom mais escura com o mesmo pincel, ó, passa aqui na beiradinha. E aí, ó, pra gente finalizar aqui esse cantinho, igual do outro lado, a gente vai usar uma sombra preta, tá? Como na paleta não tem sombra preta, eu vou pegar uma sombra preta que eu tenho aqui em casa. Você pega uma sombra preta que você tenha na sua casa e passa aqui, ó, bem no cantinho do olho. E dá batidinhas bem leve pra misturar e não ficar tudo preto aqui, né? A gente não quer que fique preto, quer que fique... O salmão, o laranja da paleta, né? Que fique em evidência. Aí pega o marrom escuro pra ajudar a esfumar ele aqui, ó. E tá pronta a maquiagem, gente. Agora eu vou passar um rímel e já volto pra gente falar sobre o paletinho. Bom, gente, então a maquiagem era essa. Eu já passei bastante rímel, tá? Não colei cílios hoje pra vocês verem bem como que fica as sombras, tá? O batom que eu usei hoje é o Marron Lida, quem disse Berenice. E é um batom lindo, né, gente? Um marronzão, assim, achei que contrastou bastante com essa sombra. Tudo tons bem quentes, assim, eu gostei bastante desse resultado. Espero que vocês tenham gostado também. É claro que se você não gostou, adapte aí do jeito que você gosta, né? Se você não gosta de batom marrom, passa um nude, tem várias cores que ficam legais com esse tipo de sombra, tá? Então você vai adaptando aí na sua casa. Sobre a paleta, gente, é aquela história de sempre, né? Primeira coisa, quem não viu ainda a resenha da Mega Nude, né, que eu já testei a paleta da Louis Anse, testei a da Mega Nude. Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês assistirem, tá? Então, gente, como eu já tinha falado pra vocês na resenha da Mega Nude, as paletas da Louis Anse, elas vão ter uma pigmentação, assim, muito, muito boa. Então o que acontece? Sempre precisa ter uma base de sombra por baixo. Como vocês viram ali na maquiagem, eu passei o Paint Pot da MAC, porque senão a sombra não pega de jeito nenhum, tá? E depois, quando a gente vai aplicando uma sombra por cima da outra também. Se você quiser esfumar demais, não dá, ela vai misturar tudo e não vai ficar legal, tá? Então a sombra da Louis Anse é uma sombra que realmente você tem que ir só depositando ela onde você quer, dando uma esfumadinha bem sutil pra poder fazer o efeito que a gente quer, tá? O segundo ponto dessa paletinha é que as sombras esfarelam, gente. Assim como na Mega Nude, essa daqui também esfarela bastante, tá? Então tem que, assim, sempre dar batidinhas mesmo pra evitar que ela caia no seu rosto, ou então você faz a pele depois, aí vai de cada um, né? Eu gosto de fazer a pele sempre antes, então eu vou aplicando com bastante cuidado. O lápis, gente, que vem nela eu achei bem legal, assim, por ser uma paleta baratinha, é um lápis bem pretinho, eu passei depois da maquiagem, eu passei aqui na linha d'água inferior. Na minha linha d'água inferior é difícil o lápis pegar. E esse aqui, como ele é meio durinho, eu tinha quase certeza que ele não ia pegar, mas ele pegou, tá? Então também isso é um ponto bem legal, fora que ele é bem pretinho, como eu já mostrei pra vocês, né? Então eu consegui fazer o delineado aqui com ele, tive que ter uma ajudinha do lápis da Avon, mas dá pra fazer com ele, se você só tiver ele, dá pra fazer sim, tá? Só ter um pouquinho mais de paciência do que eu. E o pincelzinho, gente, é aquele basicão, né? Eu não sou muito fã de pincel de esponjinha, mas o pincel de esponjinha, ele é bem usado, ele é bastante usado até, né? E dá pra gente aplicar várias coisas aí com ele, glitter, pigmento, a própria sombra, pra ela ficar um pouco mais forte. Então dá pra gente usar bastante o pincelzinho que vem nele, pelo menos não vem aquele com aquela cerdinha toda, né? Uma pra cada lado. São dois lados de esponjinha, então dá pra usar bastante, tá? No geral, gente, a palitinha é bem bacana, tá? Eu acho que pelo preço, fui lá na Fifi, tá, gente? Que eu comprei, como sempre, lá tava R$19,90. Então, acho que por R$20,00 é uma palitinha bem legal, tá? Tem cores bem bonitas, as ideias, assim, da Louis Ancy são muito legais. Se eles caprichassem um pouco mais na pigmentação, elas iam ser perfeitas, tá? Porque a Louis Ancy tem ideias muito bacanas de paleta, tem paleta do que vocês imaginarem lá, de tudo que é jeito, um monte de sombra. Essas, assim, cartonadinhas, tem aquelas com 50, 60 sombras, tem muito tipo de paleta da Louis Ancy. Só acho mesmo que eles tinham que dar uma caprichada na pigmentação, né? Mas as ideias são ótimas, as sombras são lindas. Eu gostei bastante dessa sombra aqui, que é um salmãozinho, que a gente usou no nosso olho de hoje. É uma sombra bem difícil, assim, da gente achar em outros lugares, de outras marcas, tá? Pelo menos eu não achei ainda, se vocês tiveram alguma pra me indicar. Mas é uma sombra bem diferente mesmo. As laranjas também, eu gosto bastante de trabalhar com esse tipo de cor, tá? Então, no geral, é uma paleta bem legal. Só a pigmentação mesmo, que se eu fosse indicar pra vocês, eu indicaria a Nude 01 da Vivay, que também já tem resenha aqui no canal, vou deixar também o link aqui abaixo. Porque a Nude 01, ela pigmenta bem mais fácil do que essa daqui. E também é nesse estilo, cartonadinha, né? Vem com bastante cor de sombra também e tal, né? A única diferença é que a Nude 01, a maioria das sombras são cintilantes e essa daqui são todas de efeito mate, tá? Então, isso também é muito, muito legal que a Luizan se... Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, da maquiagem, da resenha. Se você gostou, dá um joinha pra mim. Se inscreva aqui no canal pra você ficar por dentro dos outros vídeos, já receber a notificação dos vídeos novos que saem por aqui, tá? E acesse lá minhas redes sociais, o blog, que estarão todos aqui abaixo pra vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo.